Nenê de ti que tá tocando e vai te dar banho de whisky Só a chuva de nota, então vem rebolar pro clima Eu lancei a nova meiota, elas querem vir na minha garupa Cola com o papai que hoje o baile tá uma uva Eu vou tapar no vento, elas querem dar tapacabunda Eu vou tapar no vento, elas querem dar tapacabunda Eu vou tapar no vento, elas querem dar tapacabunda Eu vou tapar no vento, elas querem dar tapacabunda Brota com o papai que hoje o baile tá uma uva Eu vou tapar no vento, elas querem dar tapacabunda Eu vou tapar no vento, elas querem dar tapacabunda Dá espaço pras amigas que elas tão habilitadas Elas não vão tomar multa se no chão ralar a placa Rala a placa, rala, rala a placa nos quebrada Rala a placa, rala, rala a placa vai Rala a placa, rala, rala a placa nos quebrada Rala a placa, rala, rala a placa no lugar Oi, desce com a mão no joelho Jogando o cabelo e a trova do nenê DJ que vai dando tapa no vento Oi, desce com a mão no joelho Jogando o cabelo e a trova do nenê DJ que vai dando tapa no vento Rala a placa, rala, rala a placa nos quebrada Rala a placa, rala, rala a placa nos quebrada Nenê DJ que tá tocando e vai te dar banho de whisky Só chuva de nota, então vem rebolar pro crime Eu lancei a nova meiota, elas querem vir na minha garopa Cola com o papai que hoje o baile tá uma uva Brota com o papai que hoje o baile tá uma uva Rala a placa, rala, rala a placa nos quebrada Rala a placa, rala, rala a placa vai Oi, rala a placa, rala, rala a placa nos quebrada Rala a placa, rala, rala a placa no dra... Oi, desce com a mão no joelho Jogando o cabelo e a trova do nenê DJ que vai dando tapa no vento Oi, desce com a mão no joelho Jogando o cabelo e a trova do nenê DJ que vai dando tapa no vento Oi, rala a placa, rala, rala a placa nos quebrada Rala a placa, rala, rala a placa nos quebrada Se inscreva no canal.